Fala galera, tranquilo e beleza? Miquel falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje a gente vai conversar sobre aquele conector do tempo do Epa que tem nos PCs até hoje. O tal do conector, a porta PS barra 2, que a gente chama comumente de Playstation 2. É mentira! É a porta PS2 que a gente pode conectar teclado quando é a porta na cor roxa e a porta PS2 verde pra conectar o mousezinho que nem esse aqui, né? Só que a questão em si que a gente vai falar nesse vídeo de hoje é, por que essa porta, essa conexão tá até hoje? As placas-mãe, os fabricantes, vem placa-mãe nova de novos processadores, é novo Ryzen tal, é novo Intel Core tal, e vem nova placa-mãe com novo chipset, é uma placa-mãe mais bonita que a outra, cheia de frufru e pisca-pisca já na placa, mas o que que não sai de jeito nenhum dali é o que? É o conector PS2. A gente já se pergunta às vezes, né? Pô, mas ninguém mais usa isso aí, cara. Quem que usa PS2 ainda? Um teclado desse ou um mouse? Por que de achas o fabricante não tira esse espaço que tá morto pra ter mais uma porta USB na placa-mãe na parte de trás do PC? Então é isso aí que a gente vai conversar no vídeo de hoje, eu espero que vocês gostem, se gostar não esquece, deixa o like e se inscreve no canal, se junta com a nossa tecnologia da informática. É isso aí, vamo lá. Muito bem, a questão do vídeo é por que ainda não tiraram fora esse conector, mas antes da gente chegar nesse ponto de por que sabe que os caras não tiram isso aí da fabricação, talvez a gente entender como chegou o PS2 ou o que que tinha antes dele nos computadores, pode ser interessante, até pra saber um pouco mais como ele em si funciona, esse conector, essa porta PS2. Vamos lá galera, eu tenho aqui duas placas-mãe, aqui é uma placa-mãe com soquete Intel LGA 775, essa plataforma, essa placa-mãe aparecia muito em computadores lá da época de 2008, já 2007, então já tem mais de 10 anos essa plataforma. E aqui a gente vê fácil a presença dos dois conectores PS2, o verde de mouse e o roxo de teclado, inclusive o formato de conexão é o mesmo, só que os comandos de execução são completamente distintos, então não tem como colocar o mouse aqui no roxo e o teclado no verde, não funciona, o formato de conexão é o mesmo, mas cada um na sua cor. E dá pra ver nessa placa aqui de mais de 10 anos atrás, como tinham também outros conectores mais antigos, que nem essa porta serial aqui de impressora, essa VGA de vídeo que ainda é bem utilizada, um DVI, também é mais comum hoje, e aí pra trás que tem 4 USBs, olha. Agora em contrapartida eu tenho uma outra placa-mãe com soquete AM4, com processadores Ryzen, que já é muito mais atual, é uma plataforma aí de 2017, mas o soquete AM4 tem processador de linha que tá rodando no mercado até hoje, os Ryzen 5000, então é extremamente atual. E a gente ainda vê o PS2 aqui, só que o que foi feito? Foi feita uma unificação, eu posso utilizar ou um teclado ou um mouse na mesma porta, por isso que ela é bicolor, não dá pra utilizar mais os dois em simultâneo, não tem uma porta pra cada um, mas dá pra usar tanto um quanto o outro, ou seja, os comandos de execução e de reconhecimento de trabalho do mouse e teclado foram unificados na mesma porta. E aqui que apareceu, opa, entrou dois USB no lugar aqui ó, liberou espaço no painel traseiro pra mais USBs, e aqui tem mais USB 3.0 e USB 2.0, modernizou a coisa. Aqui na bancada, no PC que tá rodando do lado, eu tenho uma placa-mãe mais moderna ainda, soquete AM4 também, uma placona. Aqui já começa a aparecer USB tipo C, DisplayPort, HDMI, USB 3.2 geração 2, entrada de áudio digital, dois conectores RJ45, ligação coaxial de wireless, a placa-mãe tem Wi-Fi, né? Mas o que que não sai de jeito nenhum daqui? Olha o tal do PS2 aí, gente. Por quê? Por quê? O conector PS2 surgiu junto de um computador da IBM, galera. Pra quem não conhece, a IBM é uma empresa que tá há vários anos na área de tecnologia, na fabricação de hardware e software. Esses filmes de tecnologia que contam a história lá do Steve Jobs, contam a história da Microsoft, como que era o início da fabricação, os primeiros PCs da Apple, tudo no início, aparece muito a IBM, que também trabalhava desde aquela época e atuava nesse ramo, com muita força, inclusive. Assim, hoje em dia, a IBM pra consumidores, usuários finais de PC, notebook, enfim, acho que é mais difícil de conhecer, porque não atua mais vendendo computador pessoal como era no início. A empresa é gigante, é gigante, galera. Olhar no Google ali, os dados dela, tem mais de 350 mil funcionários. Então é a gigante IBM. Há muitos anos atrás, lá na década de 90, 80, ou a década de 90 é quando eu nasci, eu falando muitos anos atrás, aí é de quebrar, mas enfim. Faz tempo. Tinha uma linha da IBM de PCs, PC pra usuário final, um PC mesmo, Personal Computer, computador pessoal, que era o Personal System barra 2, PS2. E foi nessa linha de computadores que entrou essa interface, essa porta, na verdade, PS2 pra teclado e pra mouse. As linhas anteriores de computadores pessoais no início, o teclado tinha um conector chamado DIN, que era bem parecido com o PS2 de agora. Tem uma foto aí pra vocês verem. E o mouse tinha um conector DB, também mais antigo e parece muito mais arcaico o negócio. Cheio de pininhos ali. Tinha vários comprimentos, era DB9, que eram 9 pinos, DB25, 25 pinos de comunicação, uma entrada serial grandona. E o PS2 substituiu essas outras portas. Ele também é chamado de Mini-DIN, porque ele tem um formato parecido da porta DIN, que o teclado usava, mas um pouco menor e ficou Mini-DIN. Que nem a gente tem USB hoje, Mini-USB, Micro-USB, assim por diante. Agora, olha só que interessante, galera. Com o passar dos anos e a popularização de USB, que é o Universal Serial Barment, né? USB, barramento, serial universal, barramento, bem, é tradução, tanto faz. Olha bem, pegando essa lógica de PCs mais antigos, que tinham um conector pra cada tipo de dispositivo, que nem a gente viu nessa placa 775 aqui mais antiga, que nem essa porta serial aqui que era pra impressora, era geralmente só pra impressora. Pô, esse conector aqui é pra colocar uma impressora. O PS2 de teclado é pra colocar só o teclado. O PS2 de mouse, só entra o mouse aqui. O conector VGA, que é só de vídeo, vai só o monitor ali. O DVI também só vai em monitor. E aí a gente teve a chegada de USB. E o USB, o conector USB em si, ele não tem uma definição de qual tipo de dispositivo eu vou poder conectar nessa porta. Vai desde áudio, dependendo do dispositivo, vai vídeo, vai internet, vai rede. É uma comunicação de dados geral. Tem adaptador de USB pra wireless, pra Bluetooth, que são outros protocolos, outros tipos de comunicação. O negócio é universal mesmo. E aí que começam algumas diferenças. Que como aqueles computadores da IBM e outros mais antigos tinham um sistema muito mais limitado e muito menos multitarefa como a gente tem hoje no Windows, que tu faz o que quiser na vida, era realmente necessário ter uma porta específica pra cada dispositivo de entrada, que é o teclado e mouse. O PS2 presente nas placas-mãe até hoje, significa que a gente tem a comunicação específica de teclado e mouse até hoje na máquina. Ou seja, o PS2 até hoje é o padrão, é o absoluto conector específico de um computador pessoal. É o conector certo pra mim usar o teclado e mouse. Independente de qual sistema operacional que eu vou instalar nesse computador, que tem o conector PS2, se eu instalar o sistema operacional Batata Ultimate 64 bits, se eu colocar um teclado no PS2 e o mouse ali, vai funcionar nesse sistema. Estão conseguindo captar? Agora, se eu quiser utilizar um teclado e mouse em alguma porta USB, seja lá qual for o sistema operacional que eu vou usar nesse computador, se vai ser um Linux, se vai ser um Windows, se vai ser um Mac OS, antes de poder reconhecer o teclado e o mouse nessa porta USB, esse sistema operacional vai ter que ter os drivers, os drivers corretos que vão fazer o teclado e mouse funcionar no USB. Porque como a gente falou, eu posso estar utilizando qualquer coisa nesse USB. Como que o sistema vai saber que é um teclado, se não é específico de teclado? Vamos ver uma outra coisa. Olha aqui galera, esse arquivo PDF que eu tenho no computador, nesse momento, é chamado de esquemático, ou melhor, é um esquema elétrico, um esquema elétrico de uma placa-mãe, uma placa-mãe da Gigabyte. O modelo da placa está aqui embaixo, Gigabyte AB350 Gaming, blá, 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 blá. Ela tem uma arquitetura de montagem muito semelhante a essa outra Gigabyte AB350 que eu tenho aqui, mas não é um modelo específico, só que a lógica de dados é muito semelhante. O que eu quero ilustrar? É o caminho de comunicação diferente que a gente vai ter em um USB em relação ao PS2, como a lógica de dados é trafegada de forma diferente. E uma placa-mãe, resumindo a coisa, a gente vai ter o processador. Além do processador, vão ter outros microprocessadores. O propriamente dito chipset. Vamos olhar um aqui, ó. Ó, um chipset aqui da LG A775. E vai ter também, que é muito importante, o Super IO, que é esse outro encapsulamento grandão aqui, cheio de terminal, cheio de perninha. Aqui na B350, a gente também tem o Super IO. Ele está escondido aqui embaixo desse PCI Express, ó, desse conector. Agora, olha só. Se a gente for olhar aqui nesse esquema elétrico de uma placa-mãe e procurar o conector PS2, ó. Está aqui o desenho do esquema elétrico. É para olhar dessa forma. Está aqui. Está aqui. Estão vendo aqui, né? O formato exato desse mini-dim, esse conector PS2. Dessa placa aí, ele é unificado, né? Tanto para keyboard, o teclado, quanto o mouse, que significa o MS. E olha aqui, ó. A gente tem seis pinos. Um deles é responsável pelo KB Data, dados do keyboard, dados do teclado, e o outro, MS Data, dados de mouse. Tem o KB Clock, que é o quê? Clock é frequência. É um sinal de sincronia de envio e recebimento de informações. Não quero complicar, mas tem um clock de teclado e um clock de mouse. Quando eu conecto o dispositivo aqui nesse conector, quem diz a frequência de envio de informações para o sistema é o próprio dispositivo. É o próprio mouse e teclado que dizem a frequência de atualização para fazer a leitura de dados no sistema. Se eu estiver rodando um jogo aqui, o processador está lá gerenciando a gameplay. A placa de vídeo está renderizando os gráficos. Memória RAM armazenando outras informações para o processador. Resumindo, uma operação que está acontecendo na máquina. E a gente está operando com o teclado e mouse PS2. Em um sistema de USB, a comunicação do USB para um teclado e mouse USB, o sistema fica fazendo um refresh, uma espécie de solicitação de tempo em tempo. E nesse refresh, nessa atualização, nessa leitura de tempo em tempo dos periféricos, que é o teclado e mouse, ele fica monitorando. Será que foi apertado alguma tecla? Será que foi dado algum clique no mouse? Ah, nesse momento foi dado um clique no mouse. Eu peguei e capturei a informação do mouse. Ah, nesse momento agora o teclado apertou o W, o A, o S e o D. Está lá o cara jogando, né? Aqui no W, A, S e D. O sistema fica monitorando no USB para receber as informações. No teclado e mouse PS2, é a placa-mãe que recebe a atualização dos dispositivos. Então ela não precisa ficar fazendo um refresh para ver se eu estou teclando ou clicando alguma coisa no mouse e no teclado. É simplesmente estar acontecendo alguma coisa no sistema, indiferente do que seja. Eu vou dar um comando, pá, chegou o comando ali. Opa, recebi um comando. Ele para de fazer o que está fazendo e ver o que o usuário operou. Interessante, né? Mas lembrando que eu estou também resumindo muito da coisa. Agora, vamos chegar um pouco mais além dessa comunicação. Vamos pegar essa informação de KB Data, que são os dados. Quando eu aperto uma tecla, são dados enviados do teclado para o computador. Se eu filtrar esse KB Data, essa informação, essa trilha aqui, KB Data, tem a continuação dela aqui na lateral. O que acontece? O Keyboard Data, né? Dados do teclado, KB Data. A trilha de comunicação é um fio mesmo, um fio que leva os dados até o computador. Passa por um resistor, que é esse zigue-zague, e o sinal é transformado para o sinal KDAT. E esse sinal, ele é bidirecional. Ele vai e vem pelo mesmo fio. Esse sinal, ele vai até onde? A página 18 desse arquivo. Esse KDAT. Chegando até onde vem o KDAT, ó. KDET. Ha, ha, ha. Nossa. Ele entra no terminal 109 desse circuito integrado IT8686. O que é esse IT8686? Ele é o Super I.O. da placa-mãe. Ele é esse chip aqui, do terminal 109, no pininho 109 desse terminal, é que vem diretamente o sinal do teclado ou do mouse. Ele vai e cai direto aqui dentro. E esse Super I.O. é que tem as informações, os códigos de execução, que reconhecem um teclado e o mouse. O Super I.O., na verdade, é bem importante numa placa-mãe. Quando eu aperto o botão de power de um computador, o sinal do botão power entra em um desses pinos aqui e ele também tem uma ligação direta com esse Super I.O. E é ele que dá um start inicial na placa-mãe para todo o sistema, processador, memória, RAM, placa de vídeo inicial. Ou seja, o que a gente tem aqui é uma ligação direta do teclado e mouse através da porta PS2, que cai direto nesse circuito integrado Super I.O. O que é interessante nisso, Miguel? É que, como eu falei, ele dá o início, um start, ele liga a placa-mãe. Então ele é indiferente se eu tenho algum sistema operacional na máquina ou não. Se tem um Windows instalado nesse computador, a placa-mãe ela liga sem um sistema operacional. Uma placa-mãe pode ligar e muitos de vocês já devem ter visto que quando a gente liga um computador, aparece um logo da marca da placa-mãe e aí começa a carregar o Windows. A placa-mãe tem um sistema chamado BIOS e esse sistema está salvo aqui na placa-mãe. Ele antecede um sistema operacional, ele antecede o Windows. Ou seja, antes de qualquer coisa, essa placa-mãe sabe o que é um teclado e sabe o que é um mouse quando eles estão conectados através do PS2. Vamos ver como é que é o caminho de um USB? Agora a gente vai olhar aqui em cima. Tem os conectores USB 3.0 e 2.0. Eu vou pegar aqui. No USB, a gente tem alguns terminais que são os RX, são receptores de informação, e são os TX, que são os transmissores de informação. Tanto faz qual que eu vou pegar, tá? Eu vou pegar nesse terminal aqui o 14, que ele vira o sinal RXN0C aqui. Vou copiar e vou filtrar ele. Ele chega, ó, a flechinha pra dentro. Esse sinal vem do USB e entra, passa por um capacitor e ele chega até um outro circuito integrado chamado PI3Z-QX1002B, blá, 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 blá. Olha só o que que ele é. Uma porta USB 3.1, geração 2, Redriver. Esse circuito integrado dessa referência é da fabricante Pericon Semicondutores, blá, 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 blá. É um de baixa potência, de alta performance de 10 gigabits por segundo, uma porta USB 3.1, designada para o protocolo de USB 3.1. Tá, resumindo, meu inglês não é bom, mas o que que a gente conclui é que da porta USB, se a gente ligar um teclado e mouse, o sinal vai chegar em um circuito integrado específico de USB. E a gente pode ver que aqui não tá definido teclado ou mouse, não tá keyboard ou mouse. Então, nesse ponto aqui, o sistema não sabe o que que eu tô conectando. O que que vai precisar ainda é de um driver, instalar um driver específico de USB e esse driver vai conseguir, junto com o Windows ou qualquer outro sistema operacional, definir que é um teclado e um mouse que tá instalado na máquina. Interessante, né? Legal, mas olhando dessa forma aí, parece que USB pra teclado e mouse até não vale muito a pena. Por que que não continuaram com o PS2? E aí que chega o momento de responder a pergunta do vídeo, né, galera? Por que os fabricantes ainda deixam esse PS2? Por que não tiram isso? E, sinceramente, no ponto dessa resposta, vai partir muito por um pitaco da minha parte e um achismo. Simplesmente, PS2 é mais antigo? É. É difícil de achar teclado e mouse PS2 hoje em dia? É também. É a porta de comunicação padrão dedicada pra teclado e mouse? É também. Vantagens que ela tem sobre o USB? O sistema vai funcionar em absoluto com teclado e mouse, não vai ter nenhum problema de compatibilidade em não detectar ou talvez detectar até assim, né, se for um problema específico da porta, alguma coisa assim. Eu digo na questão lógica que não vai ter problema. Conectou teclado, o sistema tá vendo. É um teclado. Entra a informação lá no Super IO. Tem alguns estudos que já mostraram que a latência, o tempo de resposta entre um teclado PS2 é menor do que um teclado USB. É o tempo de eu apertar uma tecla e essa informação chegar ao sistema. Só que, sinceramente, esses tempos de resposta aí, o mínimo que for reduzir, vai ser pra agradar os jogadores profissionais de esportes. A quem quer ter um milissegundo a menos de tempo de resposta. Não sei o quanto relevante isso é hoje em dia mesmo. Existe bastante na internet que a gente pode comprar adaptadores de USB pra PS2. Aí tu compra um teclado USB normal, conecta no adaptador de PS2 e pluga ali na porta PS2 e usa ela. Tem uma vantagem de usar o teclado. Vai evitar essas falhas de compatibilidade. Ele vai detectar sempre como um teclado. Vai estar na porta de comunicação correta, pra ele, vamos dizer. E tu vai poupar alguma porta USB pra colocar outro dispositivo. Isso eu acho que é interessante até. Desvantagem, a conexão PS2, ela não é plug and play, assim como o teclado USB. Ou seja, não dá pra só plugar e já reconhecer ou já usa. A gente tem que ter o teclado e o mouse já conectados na porta e aí ligar o PC, aí funciona normal. Se tirar o teclado PS2 e o mouse PS2 enquanto o PC estiver ligado, enquanto tiver o Windows rodando, eu tirar ele e colocar, não volto mais a reconhecer. Tem que desligar a máquina e ligar de novo. É uma desvantagem. E no fim, pra responder a pergunta, o custo de implementação do fabricante em colocar esse plástico aqui e fazer essa trilha aqui, imagina, isso aqui vem de anos já, o esquema não tem atualização. Não é que nem um USB que tem atualizações 1.0, 2.0, 3.0, 3.1, 3.2. É PS2 desde o tempo do EPA, é o PS2 de hoje ao mesmo de 10 anos atrás. Os caras já tem isso aqui desde anos, esse esquema lógico montado. Sinceramente, é algo muito comum já enraizado. Entende o que eu quero dizer? Essa parte do projeto, eu acho que já vem, já nasce assim ó, já vão começar a desenhar o layout da placa de circuito impresso, já bota pro padrão PS2 ali, já tá o arquivo pronto lá, arrasta e coloca. E o custo disso aqui deve ser ínfimo, então permanece. E esse que seria o meu pitaco, pra dizer o motivo de por que não tira o PS2 nas placas e no PC até hoje. E com isso aí galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se gostou não esquece de deixar o like, se inscreve aqui no canal, se junta na nossa turma, me dá uma informática. Muito obrigado pela força e pela presença de sempre. Um grande abraço, até o próximo vídeo. É isso aí, valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!